Unidos somos a força, parados não dá pra ficar Unidos somos a força, parados não dá pra ficar Sindicato dos Comerciários de Simons Filho, Bahia Brasil Sindicato dos Comerciários de Simons Filho Combativo, ético e cidadão A voz dos Comerciários vai ser ouvida Saúde, trabalho e educação Lado a lado, com a fé, com base Somos resistência, denunciar, promover novas conquistas A voz dos Comerciários vai ser ouvida Saúde, trabalho e educação Lado a lado, com a fé, com base Somos resistência, denunciar, promover novas conquistas Sindicato dos Comerciários de Simons Filho Bahia Brasil Sindicato dos Comerciários de Simons Filho Combativo, ético e cidadão Esticatão dos Comerciários do Brasil